Chegando mais uma vez com o perigo a equipe do São Domingos A bola sendo disputada ali perto da grande área E já vai sair aí no ataque Já vai sair pro ataque a equipe do Atlético Paraibã Chegando aí pro ataque a equipe do São Domingos pressionando Olha que numa dessas sai o gol de empate, hein? Olha que legal, olha que legal